Como eu falei pra vocês, minha televisão é ultra, ultra, ultra 3D. Ela mostra a pessoa aqui na minha frente, ao vivo e às cores. Com vocês, mundozinho! Transcrição e Legendas Pedro Negri Por favor, não me fome de perto não. Por quê? Fica feia, né? Não é nem que se esqueça. Oi, espota tubarão. O que espota tubarão? Olha como parece. Eita, como é feio. O que espota tubarão? O que espota tubarão? O que espota tubarão? O que espota tubarão? Não brinque com a boneca, porque a boneca não é comédia. Não brinque com a boneca, porque a boneca não é comédia. A boneca não é pacuça. A boneca que joga a puta, a boneca que joga a puta. A boneca que joga a puta A boneca que joga a puta A boneca que joga a puta A boneca que joga a puta